Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que a gente insere um vídeo do YouTube em um post, em um blog do WordPress. Bom, eu vou inclusive fazer isso para ajudar um cliente nosso aqui a inserir um vídeo no blog dele. Bom, a primeira coisa que eu faço, vou no canal do YouTube, acesso o vídeo, geralmente o pessoal pensa o que? É colocar esse link. Não é esse link que a gente tem que colocar. A gente tem que colocar esse código aqui, do Embed. Então, você vai clicar no Embed, aqui marca esses dois, esse Include aqui e esse Enable. Dependendo do layout do seu blog, se ele for um layout que tenha essa área aqui mais larga, dá para colocar um vídeo com uma largura maior. Então, essa aqui como dá, vou colocar esse tamanho aqui, o 640, marco esses dois, copio esse conteúdo aqui. Já copiei, dê Ctrl C. Então, a gente vai lá no administrador do blog, vou nos posts, né? Eu vou criar um novo. Novo. Programa 02. Aqui dentro, eu vou clicar em HTML, entendeu? O que a gente fizer aqui, ele vai estar fazendo já na parte visual. Então, não. Então, a gente vai colocar o código dentro do HTML. Beleza. Bom, vamos voltar no visual. Aqui eu vou colocar o texto, né? Normal do post. Pessoal, aqui, esse é o programa número 02. Pulo uma linha, na linha de baixo, entro no HTML, posso tirar esse NBSP aqui. Colo aquele código que eu peguei no site do YouTube. Certo? Depois que eu colei, vou colocar aqui que é na categoria programas, publico. Beleza. Só isso. É simples demais. Então, eu venho aqui, ó, na categoria programas, o vídeo já está aqui. Certo? Bom, pessoal, isso aí. Valeu. Abraço. Abraço. Abraço.